Você quer me perguntar o que? Me diga, Uca, vá. Pergunta. Pergunta só. Monique me estava mostrando o story de uma vez. Sim. O que significa, se fala em português, não sei. Tene-se. Ei, rapaz. Muito bom, Uca. Tene-se. Eu queria que você explicasse. Não queria saber, não, Uca. Entendeu? Tene-se. Tô no cabelo eleiro. Mentira, mas deixa pra lá. O que é? Quanto tempo é esse passeio que esse rapaz quer ir? Acho mais ou menos oito horas. No meio do deserto, oito horas? Você vai sozinho, meu amor. Entendeu? Você me disse que era meia horinha que a gente voltava. Mas a gente pode voltar o que quiser, não é? Não, diga aí, minha filha. Oito horas no meio do deserto, pelo amor de Deus. Entendeu? É lindo, é maravilhoso, mas eu morei a vida toda no sol quente. Não, quero ficar... E outra, viu? Não tem um restaurante lá pra você. E como é isso? Vai comer o quê? Carango? Entendeu? Não, me inventa, Uca. Você inventa umas coisas. Não. Então me diga uma coisa, vocês casaram aonde, assim, no lugar que vocês casaram? No Castelho Massuro da Itália, você conhece o filme 365? O filme... Conheço aquele filme que você gostou, a putaria que pega, arranca pelo cu, pega pela... Exatamente. Vocês casaram naquele castelo onde... Nós vamos lá. Não, não, não. ...fizeram tudo o que eles fizeram. Nós pão fogo que a gente pessoal lá que faz acontecer. Eita crân. Eu sei que o que vai acontecer, vai acontecer E a gente passava dois, às vezes R$2,00 no bolo O que é que a gente vai se sair agora Dejadinho, de coisa, de coisa Você ainda ficou olhando Tapinha não, que eu sei que você é brasileira, viu Tapinha não, que eu já percebi De cá Isso, jogou o mega Isso, muito bem Se esconda não Que cabelo lindo é esse, pelo amor de Deus Esse cabelo é made em Bahia E cheiroso, é bicha Você é da Bahia, é? Menino do céu Gente, é brasileiro De tudo que é lugar Do nada eu tô assindurado Tem uma pessoa se filmando Tem uma pessoa caindo do céu Tem uma pessoa, entendeu? Eu sou da Paraíba Eu sou de Vitória da Conquista Eu sou de Curitiba Menino do céu Já conhecemos por baixo Agora vamos conhecer por cima Vamos embora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tem uma em Londres Eu achava que era lá E eles acabaram dizendo Que é essa aqui, ó Também tudo aqui é o maior do mundo Entendeu? Também tudo é grande Tudo é gigantesco Sim Vai acontecer tanta coisa ainda Nessa viagem A gente ia embora Quarta-feira Mas provavelmente Ela vai ficar até sábado Meu amigo É grande de verdade, viu? É grande de verdade Vocês não fazem ideia O que é essa naquele filme? Ó Sai por cima Gigante E a tia do crochê Tá se acabando de calor Mas tá aí Segurando, né, minha filha? Vamos comprar uma camiseta Entendeu? Tô precisando de vinha Tia Seissa Eu vou A gente vou levar você A senhora no shopping E a gente vai comprar Umas camisetinhas Eu vou lhe vestir O pritatão estumou Viu? A gente vai confirmar Vocês lembram do quadro Que tem lá no apartamento, né? Que foi do artista cobra Ó Ele é brasileiro Pronto, aqui tem um mural dele Os murais dele Estão por todo mundo Entendeu? Esse aqui foi o Sheik Que mandou fazer aqui Aí por que as obras dele São tão valorizadas? Por exemplo Se ele fizer um quadro Dessa obra Que só tem aqui em Dubai Ninguém no mundo vai ter mais A não ser Esse mural E a pessoa que comprar o quadro E aqui é assim O tempo todo Olha Fechou Mostrado Olha que exibido E é importante vocês saberem disso também Sabe que é brasileiro É nosso Ah, eu não gosto de arte não Pelo amor de Deus Isso aqui é muito importante Pro mundo hoje E ele começou a carreira dele Como street art O cobra Certo? E hoje ele se tornou um muralista Aí Ele é paulista Então assim Reconhecido no mundo inteiro Sabe? É nosso É brasileiro É arte Isso aqui é pintado E é incrível Você pode me perguntar A gente tá ganhando quanto? Pra dizer Não ganhei nada Eu comprei o quadro dele Na verdade Eu paguei pelo quadro dele E tenho muito orgulho De fazer isso E pagaria mil vezes mais Porque é Brasil E aqui ó Arte Cada um com sua arte Às vezes a gente desdenha As coisas Ah, não sei o que Não, eu não gosto Não Cada um tem sua arte E sua maneira de se expressar E eu dou muito, 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 muito valor Entendeu? Porque eu posso chegar aqui em Dubai Na terra dos sheiks Bilionários aí Donos do petróleo E me sentir aqui em casa Parabéns, viu cobra? De verdade Agora um I people problem Problema bem fútil agora Passei Esses últimos dois anos Compreendo o relógio Pra quando eu viajasse Me exibir Amanhã a gente vai na casa do sheik E eu não trouxe nenhum relógio O Rolex Pra dizer que tenho também Tu acredita? Ah, do que adianta Falar nisso Achei muito legal São vários sheiks Que falaram com a gente Não foi, Anderson? Querendo conhecer Convidando E sheiks poderosos Entendeu? Isso é legal, né? Porque é um casal Gay, né? E minha esposa aqui Juntos Nesse, né? E Zé E Zé Uma vai comprar Um crochê bem lindo Vai bem bonito Vai bem bonito Entendeu? Um crochê com as coisas árabes Que crochê, hein, rapaz Entendeu? Investi pra caceta Comprei tudo que era relógio Quando eu vou precisar usar Com lugar de usar Que todo mundo usa aqui relógio Aí eu vou na casa do homem Não tem uma coisa pra dizer aqui Eu tenho também Sou shake lá no Brasil também Sou shake da vila Mas não vou Sabe? Deu tudo nada Ainda por cima Vou com a cara toda desbotada Do sol Entendeu? Vou achar que é um negócio na pele É porque eu vi algumas pessoas Eu vi algumas pessoas me olhando Com cara de nojinho Por causa dessa pele Foi por causa do sol de Maldivas Entendeu? A pessoa acha que não é Acho que é pereba Mas eu aceitei, sabe? Eu posso ganhar o dinheiro do mundo todo Eu posso fazer o que eu quiser As plásticas que for Entendeu? A cara de pobre não sai É eterna Nascer pobre vai ser assim Trouxe uma lady Pra gente comprar umas camisetas Entendeu? Porque o calor que tá Olha, eu tô de bermuda Entendeu? Olha como ele tá aí Não Lucas, faz favor Vai perguntar Vai perguntar O Mauro Ô Chico, você tá não E é isso Sabe, mas lady A gente vai agora Vai comprar umas camisetinhas Entendeu? Porque você quer ir pro deserto Você vai pro deserto assim Tira foto com o Camilo assim Mas é chique assim, não? Que chique de que é, mano? O calor do canto desse Tá lá aqui, olha Ele tá quase morando aqui no shopping E eu também sou fútil pra caceta Eu tenho um lado fútil terrível Entendeu? Mas não tenho apego Eu desapego Não tenho apego? Você não tem apego Não, do mesmo jeito Não, não tem apego Coisa material não Mas eu gosto de ter Comprar coisa, gastar É de mim Entendeu? Com essas facilidades Melhor ainda Vai só aqui no carrinho Só balançando a perninha Liga Bate o shopping inteiro Coisa mais linda Olha Vê tudo Enquanto tiver ok Pode sair, viu? Tô esperando Aqui do lado de uma palmeira Porque tem uma palmeira Dentro do provador Cadê? Bem melhor Bem melhor mesmo Cadê? Pronto Essa ainda ficou melhor Ainda acendeu Claro Pronto Achou a roupa do deserto Dos presentes que a gente ganhou Esse aqui foi um Foi uma coisa que eu gostei muito São tâmaras, né? Que é um É um negócio deles aqui Que eles coisam muito Parecem sanduichinhos Mas são doces, sabe? Uma delícia, velho Eu amei Porque ou o Lucas via esse camelo Pra ele se atrepar em cima Ou ele surtava, entendeu? Aí esse é um carro de ralinho Aí tem esses canos, tá vendo? Porque ele pergunta Se quer com emoção ou sem emoção? Com emoção Com emoção Com emoção Olha como consta Vai fazer igual ao Diego Se a gente tá bagando Não, tem que ser com emoção Menino Ei, você não acordou com nenhuma dor Não, eu já tava com dor antes Mas no gelo eu não senti A dor Foi mesmo Eu já tinha acordado Uma dorzinha nas costas Eu não sei o que que aconteceu A gente sabe Entendeu? Aí eu tomei um Flanaxinho De novo Flanax? Minha filha O que é? Tá ganhando a farmácia? Que nem descesso